Olá, amados e amadas, aqui é a Pática Cigana do Baralho e estou aqui para falar sobre as bonecas quitapezares ou quitapenas. São bonecas da Guatemala, são figuras que aliviam os nossos sofrimentos. Então, é cultural da Guatemala, muito bacana, tá? Você transfere todas as suas preocupações para a boneca, mas eu vou explicar mais à frente. Antes disso, você já sabe, deixa aquele joinha para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Precisamos muito de visualização. Você que gosta do canal, assiste pelo menos dois vídeos para a gente com comercial, vai ajudar demais o crescimento do canal, tá? Se você quer consultas particulares, com os baralhos, comprar algum produto da nossa loja ou algum ritual, é só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Também tem meu outro canal, o Reconectar da Alma. Vou deixar aqui no izinho, acima e na descrição desse vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram. A partir de segunda-feira, dia 17, estaremos com dicas e conselhos diários lá no Instagram. Então, corre lá, é arroba parte da cigana do baralho. E agora vamos, né, falar das quitas pesares ou quitas penas. Segundo a tradição dos maias dos planaltos da Guatemala, quando as crianças têm medo ou pesadelos à noite, contam com as suas preocupações em voz alta para as bonecas quitas pesares ou quitas penas. Antes de dormir, as colocam debaixo do travesseiro. As bonecas vão absorver as preocupações, permitindo que a criança durma em paz e ao amanhecer, todas as preocupações serão desaparecidas. As bonecas quitas pesares são peças de uma lenda nativa tradicional da Guatemala e podem ser utilizada por adultos e crianças. De acordo com esta lenda, da qual se desconhece a origem exata, a boneca se preocupará com o problema no lugar da pessoa, permitindo que ela durma tranquilamente. Dessa forma, quando a pessoa acordar, estará livre das preocupações que a mantinha uma acordada. É preciso acariciar a barriga da boneca para que ela não sofra com as preocupações que absorveu. Uma linda tradição para descarregar as preocupações. Embora existam bonecas quitas pesares ou quitas penas de todos os tipos, geralmente medem de 10 a 20 milímetros. Elas são feitas à mão, a partir de uma base de madeira ou arame. Seu rosto é feito de algodão, papelão ou barro e suas roupas podem ser feitas de lã ou tecido agulho, típico da Guatemala. Originalmente, essas bonecas estavam destinadas a aliviar a ansiedade noturna das crianças. Mas, hoje, são muito mais comuns na vida dos adultos. Normalmente, são embaladas em caixas ou bolsas de pano em grupos de seis bonecas, uma para cada dia da semana, dando a opção de descansar um dia. Elas geralmente vêm com as seguintes instruções. Concentre-se na preocupação ou sofrimento na hora de dormir. Contar para a boneca tudo o que queremos que ela leve embora. E colocar as quitas pesares ou quitas penas debaixo do travesseiro. Acariciar a barriga da boneca para que ela não sinta suas dores e, pela manhã, todas as preocupações tenham desaparecido. As bonecas são usadas como quitas pesares ou como amuletos, oferecendo a possibilidade de descarregar os sofrimentos diariamente de uma forma natural. Esta bela tradição promove um hábito psicológico saudável que todos nós deveríamos utilizar todos os dias. Esquecer todas as preocupações antes de dormir. O fato de transferir para as bonecas as nossas preocupações e tristezas pode ser um percurso muito útil para gerenciar a angústia e a ansiedade que os problemas acarretam e deixar a insônia bem longe de nós. Ramon o preocupado é um conto infantil que fala sobre as bonecas quitas pesares ou quitas penas. Tal é a força dessa tradição que existe belas histórias que falam sobre as utilidades dessa boneca para ajudar a criança a controlar suas emoções, gerir seus medos e controlar sua ansiedade. Ramon o preocupado é uma história de Anthony Browning que já deu a volta ao mundo, levando a lenda tradicional das bonecas quitas pesares para milhões de lares. A história nos fala de um menino chamado Ramon que tem muitas preocupações que não o deixam dormir. Depois de tentar quase tudo, a sua avó lhe falou das bonecas quitas pesares que aliviam as suas preocupações e ele conseguiu resolver os seus problemas. Agora algumas imagens da minha bonequinha quitas pesares ou quitas penas que foi presente da minha querida amiga inscrita aqui do canal a Silvana Menezes ela me mandou ela trouxe lá na Guatemala para mim olha que gracinha tá vendo é um marca livro né é um marca livro com a bonequinha olha que coisa mais fofa muito lindo né amei muito obrigada Silvana e foi através né dessa desse presente que a Silvana me falou das bonecas e eu tive a preocupação e a curiosidade de trazer aqui para vocês a história da boneca né uma boneca que é muito fofa feita a mão e que pode aliviar todas as nossas preocupações tirar todos os nossos pesares. Se você gostou de saber um pouquinho aí da cultura né da Guatemala quer saber de outras histórias de outras lendas de outros objetos mágicos de outras partes do mundo deixa aqui um comentário fala de qual parte do mundo você quer saber coisas mágicas amuletos mágicos que eu vou tá fazendo o vídeo para você né então deixa aquele comentário aí para mim já sabe se não é inscrito se inscreva tá ative o sininho que toda vez que se tiver vídeo novo o YouTube ele chama apesar que o YouTube não tá chamando tanto você fica sempre atento aí no canal tá que tem vídeo novo toda semana tá aí deixa aí para mim quer saber de algum amuleto mágico de outra parte do mundo deixa aí que eu vou tá fazendo o vídeo com muito prazer e muito carinho para você e muito obrigado por estar sempre presente a peço aí também que depois desse vídeo assistir mais dois vídeos para mim com comercial por favor assim o nosso canal vai crescer cada vez mais e eu poderei trazer conteúdo bons para vocês e ainda lives com tiragens gratuitas e muita paz muita luz muita gente a minha vida de vocês